Taiwan celebra seu dia nacional neste mês. Para marcar a ocasião, a presidente da ilha disse que uma guerra entre Taiwan e a China não é absolutamente uma opção. Elon Musk oferece uma solução para o conflito entre a ilha e a China continental. Taiwan entregar algum controle para o Partido Comunista Chinês e se tornar uma, aspas, região administrativa especial da China. Mas Taiwan disse que sua liberdade não está à venda. E congressistas americanos estão perguntando ao governo Biden o que irá fazer para opor a espionagem chinesa nos Estados Unidos. Boa noite e bem-vindo ao Chino em Foco. Eu sou o Marcos Schottges. Antes de começarmos, um lembrete. O segundo episódio da série especial As Eleições do Fim do Mundo, da NTD, estreia no dia 23 de outubro. Você pode nos apoiar nessa produção através do código QR na tela ou do link nos comentários e na descrição desse vídeo. Caso ainda não tenha visto o primeiro episódio, você pode assisti-lo nesse canal. Pois bem, vamos às notícias. Taiwan está comemorando seu Dia Nacional com desfiles, apresentações e uma determinação para defender suas liberdades. Em meio a isso, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, falou na segunda-feira sobre a tensão com a China continental e disse o seguinte sobre a soberania da Ilha Democrática. O consenso do povo de Taiwan e nossos partidos governantes e de oposição é defender nossa soberania e nosso modo de vida livre e democrático. A essa altura, não temos mais tempo para chegar a um meio-termo. Tsai acrescentou que uma guerra entre Taiwan e a China absolutamente não é uma opção para resolver a reivindicação do regime chinês sobre a ilha e reiterou sua disposição de conversar com Pequim. Ela também planeja aumentar as defesas da ilha, dizendo que a destruição das liberdades democráticas do país seria desfavorável para as democracias não só lá, mas ao redor de todo o mundo. Usaremos nossas ações para dizer ao mundo que Taiwan assumirá a responsabilidade de autodefesa. Não vamos sentar e esperar que nosso destino seja decidido. Em meio às comemorações do Dia Nacional, congressistas americanos louvaram a democracia de Taiwan. O senador americano Ted Cruz chamou a ilha de um farol da democracia, acrescentando que sua prosperidade e liberdades são um constante contraponto à propaganda e repressão do Partido Comunista Chinês. E o senador Marco Rubio comentou que a agressão do governo chinês faz com que seja ainda mais importante que os Estados Unidos apoiem a soberania de Taiwan. Enquanto isso, em resposta ao discurso de Tsai, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan Taiwan não é um Estado independente e não tem o que eles chamam de presidente. Taiwan deveria se tornar uma região administrativa especial da China, como Hong Kong. É isso que o bilionário Elon Musk sugeriu para a ilha. Segundo ele, as tensões entre a China e Taiwan poderiam ser resolvidas permitindo que o governo chinês tivesse algum controle sobre a ilha. A ideia de uma zona administrativa especial foi divulgada durante uma entrevista de Musk ao Financial Times. Ele estava respondendo a pergunta sobre a China, onde sua empresa de carros elétricos, a Tesla, possui uma grande fábrica. O homem mais rico do mundo também disse acreditar que o conflito entre China e Taiwan é inevitável, e alertou que isso pode potencialmente gerar um impacto na economia global. O governo chinês reivindica Taiwan como se fosse seu território e ameaça constantemente tomá-la à força, se necessário. Isso apesar de Taiwan possuir um governo próprio, nunca ter sido governada pelo Partido Comunista Chinês e abrigar 23 milhões de pessoas que se opõem fortemente às reivindicações da China sobre seu território. No passado, a China chegou a oferecer para Taiwan um modelo de autonomia chamado Um País, Dois Sistemas, que é similar ao que ocorre atualmente em Hong Kong. Mas o modelo foi rejeitado por todos os principais partidos políticos de Taiwan e não tem apoio público. As últimas considerações geopolíticas de Elon Musk vieram dias depois que ele propôs, através do Twitter, o chamado Plano de Paz para a Guerra na Ucrânia. Uma de suas ideias incluía ceder permanentemente parte do território ucraniano à Rússia. No início deste ano, Musk prometeu apoiar a Ucrânia e chegou até a fornecer seu serviço de internet Starlink ao país, que tem sido essencial para garantir que as comunicações militares sejam seguras ali. Musk comentou que a China pediu garantias de que ele não ofereceria o serviço Starlink naquele país. Após a sugestão de Elon Musk, tanto a China quanto Taiwan foram ao Twitter responder. O embaixador da China nos Estados Unidos agradeceu ao CEO da Tesla. Mas a pessoa responsável por Taiwan nos Estados Unidos rebateu a proposta de Musk, dizendo o seguinte E como seria Taiwan se fosse uma das tais zonas administrativas especiais da China? Para termos uma ideia do que aconteceria se a sugestão de Musk se concretizasse, vamos dar uma olhada em como as coisas aconteceram em Hong Kong. A Grã-Bretanha devolveu Hong Kong ao domínio da China em 97. Na época, o acordo era que Hong Kong teria liberdades e estaria sob a política de um país, dois sistemas, o que significa que Hong Kong seria governada separadamente do resto da China. Mas, desde então, o Partido Comunista Chinês não vem cumprindo sua parte do acordo. Nas últimas duas décadas, Pequim reformulou Hong Kong, reprimindo protestos, silenciando dissidências, integrando a lealdade ao partido em seu sistema educacional e reformulando as leis eleitorais para remover a oposição. O governo chinês afirma que seu domínio restaurou a estabilidade em Hong Kong após os gigantescos protestos por a democracia que aconteceram em 2019 naquela região. Mas, para muitos vivendo em nações democráticas, o regime comunista destruiu as liberdades que tornaram Hong Kong um centro financeiro internacional. Taiwan recebendo apoio de uma pequena nação no Indo-Pacífico, Palau. A região é um dos 14 países do mundo que mantém laços diplomáticos oficiais com Taiwan, apesar das crescentes ameaças da China comunista. O povo de Palau valoriza profundamente a amizade entre nossas duas nações e está comprometido em apoiar Taiwan, apesar das crescentes agressões em nossa região. Durante uma visita à Taiwan, o presidente de Palau ofereceu forte apoio à Taiwan diante da crescente pressão de Pequim. Ele também condenou a Rússia por sua invasão na Ucrânia. Palau tem uma população de cerca de 20 mil pessoas e é um aliado próximo dos Estados Unidos. A pressão militar da China sobre Taiwan vem aumentando especialmente depois que a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é como a Câmara dos Deputados lá, Nessi Pelosi, visitou a ilha em agosto deste ano. E a China está dando mais um passo a caminho de competir com a Boeing e a Airbus no mercado de aviões comerciais, exibindo seu mais recente jato de fuselagem estreita. A nação asiática certificou seu primeiro jato C-919, feito no país depois de lançá-lo há 14 anos. Ele foi projetado para rivalizar com os jatos fabricados pelas empresas Boeing e Airbus, que superam os novos aviões da China. Mas quanto ao novo jato, o que chama a atenção é que nem todas as peças são fabricadas na China. Seu trem de pouso, sua unidade de potencial ciliar e seu sistema elétrico vem da Honeywell. O motor vem de uma joint venture entre a GE Aviation e uma empresa aeroespacial francesa. Os pneus são da Michelin. O sistema de controle de voo e o sistema de combustível são da Parker Aerospace, um fabricante veterano de equipamentos aéreos dos Estados Unidos. E a China foi a principal responsável pela cobertura do radar e das asas. Muitos desses fornecedores também proveem peças para os aviões da Airbus e da Boeing. E eles são uma parte crítica nas redes de fornecimento desses dois gigantes. Além disso, a China supostamente foi atrás de fornecedores estrangeiros para a tecnologia necessária para a construção do avião. Isso segundo um relatório da CrowdStrike, uma empresa de segurança de informações. Mas uma outra maneira que o Partido Comunista Chinês supostamente tem usado para conseguir essas informações é através de hackers. Para fazer isso, os hackers encontram uma maneira de instalar um malware personalizado na rede do fornecedor. Entre 2010 e 2015, empresas como Emetec, Honeywell, GE, Safran foram atacadas e infiltradas com sucesso. No caso da Safran, segundo uma acusação apresentada na Califórnia em 2018, um funcionário em seu escritório na China instalou o malware na rede de computadores da empresa. Segundo o documento, quando os hackers não conseguem acesso, a agência de inteligência da China recruta um agente para ir pessoalmente obter as informações de dentro da empresa. Um exemplo é o caso de Shuyang Jun, um oficial de inteligência da China que teria sido responsável por um desses recrutamentos. Ele foi acusado de contratar um funcionário da aviação da GE e orientá-lo sobre o que roubar de tecnologia de turbinas da empresa. E no ano passado, ele foi condenado por espionagem por um júri federal nos Estados Unidos. Congressistas americanos estão perguntando ao governo Biden o que ele está fazendo para proteger as pesquisas que são cruciais para os Estados Unidos e mantê-las longe da espionagem chinesa. Ao todo, foram 10 congressistas americanos que se pronunciaram em uma carta organizada pelo deputado Michael Waltz. Na carta, são citadas descobertas de infiltração do PCC no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México. Essas descobertas vêm de um relatório recente chamado The Los Alamos Club. Ele aponta que entre 1987 e 2021, pelo menos 162 cientistas chineses trabalharam nesse Laboratório Nacional no Novo México. O detalhe é que todos esses cientistas voltaram à China para trabalhar em várias funções de pesquisa para o Partido Comunista Chinês. Isso inclui 90 pesquisadores de pós-doutorado, que foram recrutados por meio de programas de talento do regime chinês. Na carta, as políticas de proteção do governo Biden são questionadas. Isso em relação a uma lei para chips. A lei financiará as pesquisas e a fabricação de chips semicondutores nos Estados Unidos. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Eu sou o Marcos Chotkas. Lembrando, o segundo episódio do documentário As Eleições do Fim do Mundo estreia no dia 23 de outubro. Você pode conferir o primeiro episódio através desse canal e, se quiser nos apoiar nessa produção, você pode fazê-lo através do código QR na tela ou do link nos comentários e na descrição desse vídeo. Contamos com seu apoio para disponibilizar esse conteúdo gratuitamente. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto